Comigo, Minas Gerais, é exclusivo agora. A vítima, uma vítima, vai contar para a equipe do Alterosa Alerta os momentos de terror que passou na mão, ou nas mãos dos sequestradores. Usando uma réplica de arma de fogo, ou réplicas de arma de fogo, quatro bandidos invadiram uma casa em Santa Luzia, na região metropolitana da capital, e fizeram uma vítima. Depois de uma denúncia anônima, a polícia conseguiu resgatar o idoso e apreendeu um menor de idade. Acompanhe a reportagem exclusiva de Erickson Martins e de Anderson Pôr. Comigo na tela. Estou no carro, entraram na minha casa, me amordaçaram, me agrediram, deram as cadeiradas nas costas. A gente fica sabendo isso aí todo dia, né? Às vezes, quando acontece com a gente, já está esperando. A vítima foi libertada por esses homens. Os policiais militares do tático móvel do 35º Batalhão da Polícia Militar. Aqui, alguns materiais que foram recuperados e estavam prontos para serem levados da casa da vítima. O que chamou atenção nesta história foi o material que os suspeitos estavam utilizando. Eles chegaram usando esta réplica de uma arma de fogo. Nós pedimos ao tenente que a gente colocasse ao lado uma arma verdadeira. De longe, praticamente impossível identificar a verdadeira de uma réplica. É isso que os policiais se enfrentam no dia a dia. Bandidos usando réplica de uma arma de fogo. E foi com esta réplica que eles abordaram a vítima e anunciaram o sequestro, né, tenente? Exatamente. Pegaram a vítima do lado de fora da residência, levaram a vítima para dentro da casa dela, a fizeram refém. E ali, iniciaram os trabalhos dele ali, né, do roubo, né, se apoderando ali do que eles podiam, que estava dentro da casa da vítima. Alguém viu a ação dos bandidos, ligou para a polícia militar e assim que possível nós chegamos no local. Eram quatro bandidos, três infelizmente conseguiu evadir, um está preso, um foi pego nas mediações. Tenente, pela experiência que o senhor tem, o senhor acredita que se a polícia não tivesse chegado ali em tempo hábito, essa vítima poderia ter tido a vida ceifada? Acreditamos que sim. Tamanha crueldade que foi a abordagem deles, né, a vítima é bastante machucada, sangrando, teve que ser socorrida. E ficou um bom tempo sob cuidados médicos, então a violência que nós identificamos no local, então acredito sim que a vítima podia estar correndo risco. A vítima foi surpreendida aqui, na porta da casa dela, aqui no bairro Monte Carlo, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Eles entraram para a residência. Lá, amarraram a vítima, o torturaram. Minutos depois, quatro saíram com o carro do idoso. O menor ficou lá, mantendo o refém em cárcere privado. Foi nesse exato momento em que a polícia cercou o local. O suspeito preso pela polícia tem 16 anos e estava usando a roupa da vítima. Por que vocês resolveram entrar na casa, amordaçar a vítima, amarrar a vítima? Qual o objetivo? A gente queria levar só o carro, né? 16 anos, por que, rapaz, tão jovem, já se envolveram nessa prática criminosa? É, porque eu estava precisando de um dinheiro. E como é que vocês planejaram isso? Ah, foi tudo na rua. A gente reuniu e fomos falando, porque eles foram de 15 minutos e fomos falar. Você, então, afirma, então, que participou realmente dessa ação criminosa. Afirma. O suspeito, 16 anos, agora apreendido, segue para a delegacia de plantão Rio de Santa Luzia e vai ficar à disposição da justiça. Com imagens de Anderson Porto, Erickson Martins, para o Alterosa Alerta. Aí, Minas Gerais, aí, quando eu falo com vocês, tive hoje uma reunião extremamente salutar com o doutor Luiz Carlos, juiz titular da vara de execuções criminais de Belo Horizonte, que me contava, entre outros assuntos, e me contava de forma jornalística, que ele tem, sob a responsabilidade dele, 30 mil processos para poder julgar, para poder analisar. Quando a pessoa, por exemplo, é condenada a medidas de prestação de serviço à comunidade, que venha a ser atendimento à escola, limpeza disso, aquilo, só em Belo Horizonte, na comarca dele, tem 7 mil pessoas cumprindo medidas de prestação de serviço à comunidade. Para você ter uma ideia, se esses caras aí que fizeram esse sequestro, o crime é de sequestro, é crime hediondo, é crime que não comporta fixação, por exemplo, de fiança, é sequestrador, sequestrador. Para o cara ser sequestrador, ele tem que saber assim, eu vou pegar fulano de tal, vou chantagear a família dele, ou na modalidade sequestro relâmpago, vou pegar o cartão de crédito dele, vou obrigá-lo a fazer saque, enfim. Essa pessoa tem que ter um grau de conhecimento tal, que faça com que ele saiba dividir entre um sequestro padrão, que é aquele que todo mundo vê nos filmes aí, e um sequestro relâmpago. É aquele que pega, faz a maldade e solta depois. Esse cara não tem capacidade para poder ser punido como um adulto? Se ele tiver mais de 16 anos, ele pode votar. Ele é cidadão do ponto de vista eleitoral. Mas do ponto de vista legal, ele não pode ser punido? Como se adulto fosse e é? Quer dizer, é isso que eu digo para vocês. Qual a sensação que o senhor que está em casa agora, a senhora que está em casa agora, ou vocês que estão nos mercados, nos shoppings, hospitais, assistindo a TV Alterosa, assistindo a Alterosa Alerta, imagina você chegar perto do adolescente e colocar ele na sua mente e falar assim, isso aqui é sequestrador. O que é isso? É sequestrador. E ele vai pegar no máximo 3 anos. 3 anos de prisão. Quando no caso de um sequestro seria muito mais de 10, muito mais de 15. E vocês querem manter a coisa como está. A vítima só cabe tapar o rosto, contar o relato para nós. Mas a eles, daqui a poucos dias, estão na rua de novo praticando os mesmos crimes. Eu não quero essa sociedade para o meu Brasil. Eu não quero.